Então, a pedido dos meus amigos do WhatsApp aí, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz o meu comedor Ó, um cano de PVC, um joelho de PVC de 1 e 1 quarto, pode ser de 1 e 1,5 Pode ser 1 e 1,5, pode ser 1 quarto Pra codorna ou pra galinha Ok? Eu corto aqui no 45 aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui Esse aqui tá cortado, esse aqui tá prontinho já, ok? Aí eu só corto aqui no copo sol Serrinho de copo Aí eu só coloco aqui, ó Tá pronto Aqui eu encho de comida até em cima aqui, ó E não dá desperdício Bora pra vocês no ecodorno, né? Aí, pessoal, ó Aqui é a minha matrizzinha Branca Cinza A gigante tá no canto A golden tá lá no canto também Ó, tem outra golden aqui Aqui é uma gangue delas, tá no tibeta O tibetão Eles tão aproveitando a terra Olha ali que bonito Eu perfurei o latão, né? O container Coloquei um canto de PVC Uma curva de PVC Um joelho de PVC no caso, né? Vou mostrar pra você aqui Olha aí Produção que é top, hein? O comedor delas aqui Olha aí que top esse comedor Só tá muito baixo Eu vou levantar um pouquinho eles agora Pra eles alcançar melhor a comida lá dentro Tá aí, ó Ó o machão aí Ó que macho bonito Fêmea, né? Fêmea, desculpa Essa é a fêmea Tem um par dele ali que é o macho Esse aí, ó Tem um par dele com as amarelas aí, ó Então tem cinco fêmeas e três mares Fêmea cinza Na verdade, na verdade Agora não tem nenhuma com fome Mas olha Tá vendo? Tá cheio Essa comida aqui dá pra elas Pra uma semana ou mais Elas confiam a cabeça aqui, ó E comem o tanto à vontade Tá comendo Agora não tem nenhum com fome, não Mas é isso aí, pessoal Um abraço Com Deus